Viva a Copa! Você que se liga na Globo! Estamos chegando, quatro anos e meio depois, aquele dia que a razão não explica, o dia que começa a Copa do Mundo, que nos move, que mexe com o coração, com a emoção de cada um de nós brasileiros. Olha a taça aí, o objeto que simboliza a Copa do Mundo, trazida por Marcel Desaí, campeão do mundo com a França. Só os campeões mundiais podem tocar a taça, aí está ele, o herói da noite, né gente? A mascote oficial da Copa do Mundo de dois mil e vinte e dois. Dando as boas-vindas. É o emblema da Copa do Mundo. Com as bandeiras do Qatar e do Equador. E a Copa do Mundo aí... Dá até impressão que a cerimônia de abertura continua, né? Mas não é não, é só o cerimonial do primeiro jogo mesmo. Então, meus amigos, pela primeira vez na Copa, vamos pra campo com Qatar e Equador. A autoriza Daniel Ansato, bola rolando, começa o jogo. Bola rolando, começa a Copa do Mundo. Aí o Estupiã, levantamento lá pro Torres, ele subiu o goleiro, foi lá, não tocou. Tentou de novo, roubeu o Torres, bicicleta no goleiro e o toque do Ander Valencia. GOOOOOOOL do Equador! O primeiro gol da vigésima segunda Copa do Mundo! E anulou, anulou por impedimento. E olha o estrada aí, o Carlos já fala, passando o Ander Valencia, pra ele, a chance, tirou do goleiro, caiu! Em cima da linha, pênalti! Em cima da linha, o Hassan tirou, mas o Orsato já tinha marcado o pênalti! Temos o primeiro pênalti da Copa do Mundo! Com fé no pé! GOOOOOOOL do Equador! GOOOOOOOL do Equador! GOOOOOOOL do Equador! GOOOOOOOL do Equador! Tá rolando, vamos nessa! A Inglaterra dá o pontapé inicial! E aí, alemã, Inglaterra, Itália, do que o camisa 2, olha o tapa que ele deu! Pro Harry Kane, cruzou na segunda, trave! Maguire pisa, toca pra fora, é tiro de meta! No Discrimination, tá escrito ali na faixa de capitão do Harry Kane! O cruzamento veio com perigo lá na segunda trave, o Maguire apareceu! E nisso ele vai bem, a gente tem falado dos trupicões dele na vida, vamos falar das pingas que ele toma também, né? Ele vai muito bem na segunda trave, ele ataca bem o zagueiro quando chega de cabeça, ou como elemento de surpresa! É, eu acho que ele pediu pra trocar, hein? Ele pediu pra que o arremesso não seja cobrado, infelizmente não deu! Tripper domina, bola escapuliu, não deu pra cruzar logo na sequência! Toca aqui, toca ali, Sterling, bola pro Saka, Saka, cruza por baixo, olha a batida pro gol! Chega o Mount pra finalizar pra fora, na primeira trave a jogada era boa! Ele pisa na bola, coloca o Tripper pra jogar, bola por dentro, Sterling, deu caneta, ele é lixo, invadiu a grande área, descolou o escanteio! Tripper, o Harry Kane tá na marca do pênalti, Tripper, bateu lá, olha o bagaio na trave! Na trave, a Inglaterra não consegue vazar o Irã que tem contra-golpe! Solta a bola pro Lukshaw, conseguiu cruzar, Bergerão, coração! Gol! 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 Gol da Inglaterra! Desse garoto que é um bolão! Dezenove anos, estreante em Copa do Mundo! Dois minutos, Lukshaw, bate aberto, Maguire, ajeita, saco, gol da Inglaterra! É saco pro saco, é 2x0 pra Inglaterra! Um gol de pé, ganhoto pra encher a rede e brilhar o futebol! Tá perto o Irã, tá no game, balança, cruza, Sterling! Gol! De novo, de novo, de novo! Da Inglaterra, David Beckham pra aplaudir de pé! A Inglaterra faz 3x0 atraindo o Irã, inocente, foi morder a isca lá na defesa! Fim de papo, 3x0 pra Inglaterra, 0x0 pro Irã! Bola rolando, vamos nessa! Segundo tempo, passe pro saca, ele já guardou o dele, tá pedindo o Bergerão, saca, perna boa, perna caimota, limpou, bateu! Gol da Inglaterra! Chocolate Inglês na estreia! O segundo do garoto, com espaço, liberdade, dominou, a perna é boa, cortou, levantou a cabeça e ninguém chegou! Gol da Inglaterra! Vem embora uma grande área! Tareme! Gol do Irã! Gol do Irã! Gol do Irã! Pra trazer mais dignidade no placar, Tareme, o homem Gol do Irã! Ele se desmarca, fuzila, ela explode no travessão Não deu para o Pickford Dominou o Harry Kane, está com fome Bom passe, Rashford, a primeira dele, limpou o Rashford Bateu, gol Da Inglaterra Ele recebeu a primeira bola do jogo e rolou para o fundo do gol Nem suado está, nem sujou o uniforme Rashford faz o quinto da Inglaterra Na jogada do Harry Kane Mas está um garçom hoje, o artilheiro da Inglaterra Bellyham colocou o Wilson para correr, não subiu a bandeira O Wilson levantou a cabeça, saiu o goleiro, rolou Grealish GOOOOOOOL Goleada Da Inglaterra A maior goleada da história da Copa do Mundo para a seleção inglesa Tava, não tava, tava, não tava, tava, não tava Var em ação Já ninguém tem pressa, nem na Inglaterra, nem tampouco no Irã Bala do Asmun, condição legal, quero ver, Asmun Na trave A esquerda A esquerda, ele cruza a Pickford de soco de Irã Ó, tem uma reclamação de pênalti lá na grande área Klaus deu pênalti pro Irã Vai devagarinho Que vai dar a tarefa contra a Pickford GOOOOOOOL Do Irã Pra festa da torcida iraniana Pra diminuir o placar O Wilton Pereira Sampaio O Wilton Pereira Sampaio Delite Boa bola A chance do primeiro pra trás Chegou pra fazer o corte do Sabali Dividida do De Jong Pro domínio do Gapko Balançou o corpo De novo o cruzamento Olha o blind chegando de cabeça Essa bala vai na direita do gol Primeira chegada forte da seleção holandesa É o tamiz a sete, jogador do Ajax Que bonito toque Por dentro De Jong Recebeu, limpou Pode pintar um golaço Chegou rasgando, tirando dali o Colibali Mas é muito preciosismo, Luiz Ismail Assar Aí a máquina de velocidade Clamam com a arbitragem De uma possibilidade de impedimento Lá no início da jogada Danferson tem o Gapko Tentou tocar no Jansen Arromou pro Bé Ruiz Pra fora do gol Mas chegou bonito Aulanda agora de pé em pé É, porque saiu com muita facilidade da pressão, né? Quando você sai lá atrás com facilidade da pressão Apita Wilton Pereira Sampaio Fim de papo do primeiro tempo Autoriza Wilton Bola rolando Está valendo Começa o segundo tempo Ele vai pra bola Cobrança de pé direito Levantamento Van Dijk Chegou Chegou inteiro dessa vez Impedimento Que bom Tocou mais atrás Papaguei Espalvo Goleiro Bela defesa Bela defesa Segunda que ele vai ali embaixo Aulanda Boa tarde Boa tarde pra você Ligada, ligado na Globo Aqui é Copa do Mundo Aqui é Catar 2022 Estamos juntos Estamos juntos pela Copa e você vem com a gente viver as emoções esse segundo dia da Copa do Mundo do Catar E a gente vai apresentar agora uma das partidas teoricamente com mais equilíbrio nesta primeira rodada da Copa do Mundo Bola em jogo Bola em jogo pra você Ligada, ligado na Globo Vem aí o time americano, lançamento feito para o EA Conseguiu o domínio, fez o cruzamento E jogou de inimigo Robo Mas conseguiu o Hennessy Uma super defesa de reação Ainda tenta a seleção americana E o toque de cabeça Espetacular Sargent De novo o Hennessy Deixa eu ver essa rodada O que você quiser O policista vai quietando Jogou a boa bola pro EA A chance do gol GOOOOOOOL Timmons O EA Nome de craque GOOOOOOOL Dos Estados Unidos O Bale Repito Pegou na bola O Bale A bola pegou Antes no pé do adversário Antes ele acertou no zá O Bale tá jurando que não O árbitro encerra a primeira etapa 1 para os Estados Unidos 0 para o País de Gales A bola tá em jogo pra você Ligado na Globo Subiu e afastou o Zimmermann A bola ainda tá viva dentro da grande área Entrou o toque de cabeça Turner defende a cabeçada O jogo vai andando O relógio vai se aproximando de 20 no segundo tempo Outra bola fechada No Entrou Entrou Bem pra isso né 1,96m de altura E vai chegando com o Romsen ao campo de ataque O cruzamento feito Belli caiu e o justo é o pênalti Belli caiu e o árbitro marca Penalidade máxima Pode ser jogador de Gales a marcar um gol em Copa Depois de tanto tempo Partiu Bateu Gol 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 Get it Bell Gol De País de Gales Sessenta e quatro anos esperados pro torcedor de Gales A maioria desses aí nunca viram Gales marca o ponto do Marcos do Marcos do Marcos do Marcos do Marcos Be you again